Bom de pisadão Olha o bom de pisadão aí ó Mais uma vez hein E o negócio vocês já sabem como é É bom, o negócio é bom E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe dança e fica louca na balada Gosta de farra e curto chão E ela quica com o popo no chão E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe dança e fica louca na balada Gosta de farra e curto chão E ela quica com o popo no chão E quica com o popo no chão E quica com o popo no chão E quica com o popo no chão Popo no chão, olha que o popo no chão Olha que quica com o popo no chão Quica com o popo no chão Olha que fica com popô no chão, popô no chão, popô no chão Pisadinha não, é pisadão O nome dele é Marechal Teclas Toca a menina Pisa, pisa, bom de pisadão E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe, dança e fica louca na balada Gosta de farra e cor de chão E ela quica com popô no chão E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe, dança e fica louca na balada Gosta de farra e cor de chão E ela quica com popô no chão E quica com popô no chão E quica com popô no chão E quica com popô no chão Popô no chão, olha que popô no chão Olha que quica com o popô no chão Vem daí, e quica com o popô no chão E quica com o popô no chão Olha que quica com o popô no chão Popô no chão, popô no chão Aí novinha, é só quicar o popô no chão, hein? E o pisadão continua, meu irmão Bom de pisadão Pisa, pisa, bom de pisadão As meninas tão chegando doida pra perder a linha Tudo esquematizado convidou as amiguinhas Tão chegando aqui no baile e perdendo a noção E no meu paredão, e no meu paredão, e no meu paredão Do bom de pisadão, e no meu paredão, e no meu paredão Do bom de pisadão, e no meu paredão Do bom de pisadão, e no meu paredão, e no meu paredão Do bom de pisadão Esse é o solinho do Maraixão, hein? As meninas tão chegando doida pra perder a linha Tudo isso que a Max Estado convidou As amiguinha tão chegando aqui no baile e perdendo a noção No meu paredão e no meu paredão e no meu paredão Bom de pisadão e no meu paredão e no meu paredão Negócio bom! E vem novinha bem, e vem novinha bem Negócio bom! Bom de pisadão! Pisa, pisa, bom de pisadão! Esse é pra galera dançar e curtir! Negócio bom! E toma o pisadão aí, toma pro cê, toma o pisadão aí E toma pro cê, toma o pisadão aí E toma bebê! E hoje eu tô facinho com cachorro bandoleiro Bateu o dedo, tô no piseiro Na quarta-feira já começa o aquecimento Na quinta-feira chama as top do momento Na sexta-feira vou na rua lá de baixo Na sexta-feira vou na rua lá de baixo Aproveitei a galera, chamei lá no WhatsApp E sábado e domingo eu saio pra dançar forró E na segunda-feira Eu amanheço só E toma o pisadão aí Toma pro cê, toma o pisadão aí Toma pro cê, toma o pisadão aí E 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 toma bebê! É bom de pisadão! Toma o pisadão aí, ó! Negócio bom! O nome dele é Bruninho Gravações Negócio bom! 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 Na quarta-feira já começa o aquecimento, na quinta-feira chama as top do momento. Na sexta-feira vou na rua lá de baixo, eu vendei a galera, chamei lá no WhatsApp. E sábado e domingo eu saio pra dançar forró, e na segunda-feira eu amanheço só o bó. E toma o pisadão aí, toma proche, toma o pisadão aí, toma bebê. E toma o pisadão aí, toma proche, toma o pisadão aí, toma bebê. E toma o pisadão aí, toma proche, toma o pisadão aí, toma bebê. E toma o pisadão aí, toma proche, toma o pisadão aí, toma bebê. E o piseiro é por nossa conta, véi. Bora, Marechal! Pisa, 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 bom de pisadão. E se liga novinho no que eu vou te falar, se tu quer perder a linha, tem que ir lá com vodka. Se liga novinho no que eu vou te falar, se tu quer perder a linha, tem que ir lá com vodka. O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção, vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão. Como ele tá babado Eu tô perdendo a noção E vai me acender até o chão O som do bom te perceber Vou te dizer como é que é Vem com a abertão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com a abertão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com a abertão, mulher Vem com a abertão, mulher E te dizer como é que é, vem com o rabetão mulher, vem com o rabetão mulher, vem com o rabetão mulher Negócio bom, se ligou na vinha, é só vim com o rabetão Com o monte pisadão E se liga na vinha, no que eu vou te falar, se tu quer perder a linha, tequila com rosca Se liga na vinha, no que eu vou te falar, se tu quer perder a linha, tequila com rosca O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção, vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção, vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão Vou te dizer como é que é, vem com o Rabetão Mulher Vou te dizer como é que é, vem com o Rabetão Mulher Bom de pisadão Pisadinha não, é pisadão Tremeu tudo, tremeu o chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão E pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão 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 Você que tem um carro e um tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carro e um tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carro e um tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carro e um tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo Pisa, 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 pisa o pisadão O nome dele é Marechal Teclas Tremeu tudo, tremeu o chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão Tremeu tudo, tremeu o chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão Tremeu tudo, tremeu o chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão Tremeu tudo, tremeu o chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão E pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão 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 Você que tem um carro e um tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carro e um tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carrinho tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carrinho tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo Pisa, 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 pisa o pisadão Pisa, pisa, pisa e pisa, pisa o pisadão Pisa, 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 pisa e pisa, pisa o pisadão Pisa, 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 pisa e pisa, pisa o pisadão Pisa, 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 pisa o pisadão O pisadão aqui é seguro, meu irmão Aqui você dança, hein Bom de pisadão É bom de pisadão Esse é pra galera da bagaceira aí, meu irmão Bora, marachão O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteco e boteco Eu não quero saber de nada Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteco e boteco Eu não quero saber de nada Hoje eu vou beber Eu vou beber, meter a cara na cachaça até o dia amanhecer Eu vou farrear, vou farrear Mas quando chega lá em casa minha mulher vai me matar O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez O desce, uma, desce, duas, desce, três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Desce, uma, desce, duas Desce até vinte, meu irmão Bora, bebê Isso é bom de pisadão Negócio bom, hein Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteca e boteca Eu não quero saber de nada Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteca e boteca Eu não quero saber de nada Hoje eu vou beber Eu vou beber, meter a cara na cachaça Até o dia amanhecer Eu vou parriar, vou parriar Mas quando chegar lá em casa Minha mulher vai me matar Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar É tudo de uma vez Ô, desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Hoje eu vou me arrebentar na cachaça, meu irmão Bom de pisadão, é bom de pisadão Bom de pisadão E foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi, uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos, tudo correu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Vinha botando o dedo e você nunca valeu nada O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos, tudo correu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Vinha botando o dedo e você nunca valeu nada Foi, foi, uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, 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 uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Pense numa confusão Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi, uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos, tudo correu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Vinha botando o dedo e você nunca valeu nada O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos, tudo correu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Vinha botando o dedo e você nunca valeu nada Foi, foi, uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi, uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi, uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Rapaz, eu estou todo arranhado, todo roxo Meus amigos só rindo de mim, véi Faz isso não, mulher Bom de pisadão Hoje eu vou beber, meu irmão Aí, garçom Traz um negócio aí pra nós, meu irmão É bom de pisadão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu tô bebendo, eu bebo sim Só deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça bom e eu também não abro mão Eu tô bebendo, eu bebo sim Só deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça bom e eu também não abro mão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Hoje eu só não bebo água, suco e refrigerante O resto, traz aí meu irmão Pisadinha não, é pisadão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu tô bebendo, eu bebo sim Só deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça bom e eu também não abro mão Eu tô bebendo, eu bebo sim Só deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça bom e eu também não abro mão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça bom até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Quando terminar essa música, eu já vou tá bebo, meu irmão É bom de pisadão Negócio bom Negócio bom Essa é pra gatinha rebolar É bom de pisadão Ela bebe whisky, vodka e jandão Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca Ela bebe whisky, vodka e jandão Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Ela bebe whisky, vodka e jandão Aí gatinha Isso é bom de pisadão Negócio bom Ela bebe whisky, vodka e jandão Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca Ela bebe whisky, vodka e jandão Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuto o solinho vai até o chão Quando escuto o solinho eu fico doidão Esse é o solinho do bonde pisadão Bonde pisadão Aí gatinha, olha o bonde pisadão aí ó Negócio bom hein Ela vem chegando e vem botando pressão Com o vestido curto ela me deixa doidão Corpo tatuado ela é da bagaceira Despeça comentários ela é muito doideira Ela vem chegando e vem botando pressão Com o vestido curto ela me deixa doidão Corpo tatuado ela é da bagaceira Despeça comentários ela é muito doideira Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jetinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jetinho dessa menina Ela roubou meu coração Toca marachá Toca marachá Essa batida do pão de pisadão aí ó Negócio bom Ela vai chegando e vem botando pressão Com o vestido curto ela me deixa doidão Corpo tatuado ela é da bagaceira Despeça comentários ela é muito doideira Ela vem chegando e vem botando pressão Com um vestido curto ela me deixa doidão Com um puto tatuado ela é da bagaceira Me esqueça comentários ela é muito doideira Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração É bom de pisadão E o negócio aqui é bom meu parceiro É bom de pisadão É bom de pisadão É bom de pisadão É bom de pisadão